Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos um vídeo para o fechamento do nosso mercado. Hoje, dia 24 do 6 de 2020, um dia de mercado corrigindo. E olha na tela, o S&P mergulhando agora, 2,87, são 15 horas 2 minutos, muita água ainda pode rolar nessa ponte, mas o que a gente pode ver, estudar é muito bom, não é mesmo? Olha lá o S&P tocando uma linha de tendência de alta e sentindo ela como suporte. Será que segura? A seguir cena dos próximos capítulos no S&P. Olho na tela, Petróleo Brent Futuro, olha a correção do Petróleo Brent e WTI. É à toa que o S&P está corrigindo? É à toa que o nosso índice está corrigindo? Claro que não, e você que está acompanhando o nosso canal há um bom tempo, não foi pego de surpresa. Já está preparado, já abre o seu computador de manhã e já fica de olho no S&P. E isso me deixa muito orgulhoso, porque até um tempo atrás, muita gente não fazia a menor ideia de que tinha que ficar de olho no S&P para operar de maneira mais próspera. Sabedores que somos, que vamos agora dividir um tempo voltado ao conhecimento, ao aprimoramento do nosso operacional, deixe seu like. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo, porque assim você não fica de fora, continua aprendendo e ajuda o nosso trabalho. Vamos juntos? Solta o freio! Olho na tela, nosso índice, tempo, 15 minutos. Já abriu com um gap de baixa, tocou aqui um suporte, tentou uma reação. A força compradora não deu conta dessa reação, encontrou aqui uma resistência, é ou não é uma área de resistência. Vamos esticar o mapa? Pronto, olha aí. É área ou não é área de resistência e suporte? Pois bem, a gente está aqui para aprender. Chegou aqui, encontrou essa resistência, perdeu força e deu uma venda. Olha aqui, que venda linda! Olha o tamanho dessa venda. Encontrou um suporte aqui e agora, depois de encontrar o suporte, está tentando se recuperar. Tudo no gráfico, é só estudar e o resultado vem. E já indo aqui direto para as ações que a gente gosta de ficar de olho na abertura e fechamento do mercado, ela, IRBR3, a resseguradora, o pessoal parece que se acalmou. Mercado corrigindo hoje, IRB corrigindo hoje. Normal, nada demais. Vocês estão a cada dia mais preparados para o mercado. Porque vão vendo o que o mercado faz e vão se acostumando com o movimento do mercado. Mais do que isso, vocês começam a colocar na cabeça de vocês metas e limites. Pois se chega no seu alvo, você sai. E se chega no seu stop, você sai também. Depois que isso acontece, nada mais importa. Bom, esse é o gráfico de IRB nos 60 minutos. Para mim, esse papel está fazendo o trabalho. Para longo prazo, estou posicionado e não estou preocupado com correção no papel, em dia de correção ou em correção no papel, depois que o papel sobe muito. Você tem que colocar na sua cabeça que a Bolsa tem vários modelos de investidores. Tem investidor de longo prazo e tem um investidor que fica fazendo entradas e saídas. E quando o investidor, que faz uma entrada num ponto certo, vê o maluco em atividade bater em 30%, é claro que ele coloca dinheiro no bolso. E quando ele coloca dinheiro no bolso, vende suas posições, o papel corrige nada de anormal nisso. Agora na tela, um papel que vai te dar uma aula de gráfico. Uma aula de inclinação sadia de uma elevação de preço. Olha aqui. Esse é o papel antes da crise. Não vou botar o nome do papel aqui para ninguém se apaixonar. E agora, esse é o papel depois da crise. Dá para manter essa inclinação aqui o tempo todo? Fica muito difícil, não é? Aí o papel começa a corrigir. Esse papel começa a corrigir, o povo entra em desespero. Precisa não. O papel não pode estar simplesmente buscando uma inclinação mais suave para continuar a sua subida? Pode. O que ele vai fazer? Corrigir, lateralizar, corrigir, lateralizar, até encontrar um ponto onde ele consiga fazer isso aqui. Uma subida gradativa, saudável, onde as correções não são exageradas. Isso é sabedoria de gráfico. Você não pode acreditar que isso aqui pode ser mantido a longo prazo. Vamos dar uma pequena olhada nisso. Olha aqui. Vou tirar daqui e colocar aqui. Olha a diferença de inclinação. Perceberam a diferença na inclinação? Isso aqui não pode ser mantido. Não é saudável. E mostrando isso para vocês, parabenizo um dos nossos membros do grupo Tropa de Elite B3, lá do Telegram, que me mandou essa imagem e falou Olha Dom, eu vi isso aqui no gráfico. Já tinha feito esse estudo e ele mandou também, mas ele viu sozinho, não precisou da minha ajuda. Isso é muito bacana. É ver a pessoa aprendendo sobre o gráfico, ouvindo o gráfico, porque o gráfico fala. Na tela agora, dona Oi. Dona Oi fazendo a sua correção e encontrando o que como suporte? Uma linha de tendência de alta. Depois do papel romper, caminhou em cima dela e agora está aqui, testando como suporte. Se segurar, lateralizar aqui e o nosso mercado voltar, ela aproveita isso aqui para fazer gatilho. E você que está posicionado na dona Oi, fique bem esperto. Você tem que cuidar do seu papel, cuidar da sua posição, cuidar da sua operação. O mercado não espera ninguém, tem humor de neném. Uma hora está sorrindo, do nada começa a chorar. Não chore com o mercado. Esse é o gráfico da dona Oi no semanal. Olha aqui a linha negra de 21 períodos. Está vendo esse candle aqui? É o candle do semanal. Na semana passada falamos desse, que se ele virasse um martelo azul, ia ficar muito bonito. E nessa semana a gente fica de olho nesse aqui. Porque se ele descer um martelo invertido vermelho, aí a gente tem que tomar conta da operação, porque ela pode corrigir com força e esse papel precisa sim equalizar essa subida. Isso não quer dizer que vai. Ela pode continuar subindo feito louco. Mas que o gráfico pede correção, pede. Mas Dom, até onde dona Oi pode corrigir? Olha rapaz, ninguém sabe, o mercado é louco, faz o que quer. A gente pode fazer uma projeção. E como é que a gente faz uma projeção? A gente pega a última correção que o papel fez, faz um retângulo. Olha aqui, esse foi o ponto mais alto e aqui o ponto mais baixo dessa correção. Fiz aqui o retângulo, clico nele. Ctrl-C, Ctrl-V, dupliquei o retângulo. O que eu faço com esse menino agora? Vou lá em cima, coloco ele no topo, onde o mercado tocou. E agora a gente vê se ela vem aqui, no fundo do retângulo. Se vier no fundo do retângulo, encontrar um suporte. Vamos ver se tem um suporte aqui no fundo do retângulo. Olha aí, encontrar um suporte. Botar um candle azul nos tempos menores, vai brotar mais dois olhos aqui na cara do Dom. Ele vai estar esperto. Mas Dom, esse retângulo, rapaz, isso é coisa de cascatinha, rapaz. Rapaz, você precisa estudar. Vamos prestar atenção aqui, ó. Fim do retângulo, um real e quatro. Vamos prestar atenção e ver se esse ponto tem relevância? Aqui, ó, a gente abre o mapa. Abrimos o mapa. Olha aí, olha aqui, ó. Prestou atenção? Prestou atenção aqui? O mercado, meu amigo, se move matematicamente. Mas o mercado também é cheio de emoções humanas. Pessoas que ficam com medo da queda, que ficam felizes na euforia. E isso pode levar a um gráfico inexplicável. Então, você tem a meta e limite e você estará longe tanto da euforia quanto do pânico. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que vai elevar o seu conhecimento. Digamos que a dona Oi veio até aqui, olha, ao fundo do retângulo certinho e começou a colocar um candle azul aqui, um candle de recuperação e um suporte de relevância. Aí, lá nos Estados Unidos, o Trump, Denis Pimentinha, lembra dele, dono do Rufus? Dá uma tweetada e briga com todo mundo. O mercado afunda. Ah, esse negócio de retângulo não funciona. Tem a ver com o mercado ou tem a ver com a ação externa sobre o mercado? Você precisa separar as coisas. O mercado técnico funciona tecnicamente falando. O mercado contaminado com atitudes políticas e outras atitudes externas. Aí, tudo o que você estudou não vale de nada. Na tela agora, NTCO3, operação que eu estou desde semana passada. Essa operação não quer ir para lado nenhum. Deu entrada aqui na linha azul 4205. Não vai no alvo, não vai no stop. Está lateralizando. E tem gente que pode perguntar, dono, por que você não zerou a operação no lucro, rapaz? O mercado agora caiu. Você pode tomar o stop. Eu entrei na operação pronto para tomar esse stop. Se eu tomar esse stop, eu já coloquei ele na minha contabilidade. Ele está dentro do meu gerenciamento de risco. Não há o menor problema. Na tela agora, B3, SA3 no tempo de 15 minutos. E por que eu coloquei no 15 minutos? Para você que quer estudar de verdade, olha aí o meu racional na operação. Dei entrada no papel no 5209. Meu stop, 49,90. E agora, meu alvo? Você vai escrever aí nos comentários qual o meu primeiro alvo, a minha primeira parcial. Quero ver se você está antenado aqui no canal. Então, você que está aprendendo, coloca no comentário qual é a primeira parcial e qual é a segunda parcial do dom nessa operação B3, SA3. E lógico, ela pode vir no stop e acabou a operação. Quero aproveitar que estamos aqui no gráfico de B3 e SA3 para parabenizar a Nayara Ferreira de Brasília, que faz parte do nosso grupo Tropa de Elite lá do Telegram. Ela está aprendendo bastante. Eu coloco as operações que eu vou fazer durante a semana lá na área de membros. Para alguém comprar, não. Para alguém vender, não. Para as pessoas pegarem essas operações, colocarem nas suas plataformas e estudarem o racional. Por que eu estou comprando nesse ponto? Por que eu vou vender nesse ponto? Por que o meu stop é nesse ponto? E ela fez um estudo sobre essa operação. Me mandou tudo certinho. Nayara, parabéns. Já, já, Nayara. Você vai estar pescando. Não vai querer peixe de ninguém. E a sua prosperidade. Vem pelo seu estudo e pelo seu trabalho. Continue assim, porque o sucesso está logo ali. Na tela, Cielo 3. Me ligaram. Dom, vou comprar Cielo. Caiu muito. É oportunidade. Eu nunca faço isso. Deixe o papel fazer o movimento dele. A correção que ele tem que fazer. Depois que ele corrigir, eu vou ver se ele tocou um suporte. Se ele vai colocar um pivô. Se esse suporte é relevante. Se o mercado dá sinal de recuperação como um todo. Se o S&P está ajudando. Aí sim, eu vou fazer uma operação. Eu não entro em operação de risco com o mercado caindo. Não vale a pena. Não me interessa. Mas, prestem atenção no gráfico da Cielo. Prestaram? Esse retângulo aqui, ó. É uma projeção de correção. Como é que ele foi feito? Igualzinho o da Oi. O topo até o fundo. Ou seja, o mercado corrigiu daqui até aqui. E aí nós duplicamos esse retângulo. Colocamos aqui. Do topo ao fundo. E olha lá. Está parado nesse suporte. O dom é louco. Se parar ali. Entender que é suporte. Amanhã o mercado deu uma melhorada. O S&P respirar. Quem sabe nos tempos menores. Eu ache uma operação em Cielo. Por hora, eu deixo o mercado trabalhar. Porque eu não vejo oportunidade em queda. Eu opero o mercado. Não deixo o mercado me operar. E eu faço aqui uma pergunta a você, investidor. Que comprou Cielo hoje porque caiu demais. Você comprou Cielo com a expectativa de que ela volte a subir? Ou você comprou Cielo baseado em uma análise e um estudo que você fez? Nesse valor de mercado dentro do gráfico. Você quer operar mercado por muito tempo? Diminuir suas perdas? Aumentar seus lucros? Como você faz isso? Estudando suas operações antes de fazê-las. Você não pega papel no vento. Continuo de olho e estudando a toda a poderosa WEG nos tempos menores. E recomendo que vocês estudem também. Parabenizar ao pessoal do grupo Tropa de Elite que ficou de olho em Marfrig nos tempos menores. Que hoje deu o ar da graça. E agora é só você manter o estudo. Mantenha os seus estudos porque esse papel se recusa a cair até em dia ruim. Olhe para o papel lateralizando em uma faixa de preço. É só você estudar com atenção. Que a hora que ela abriu uma boa porta, você vai fazer o seu bom operacional. Olhando nos 60 minutos, você pode jogar também em tempos ainda menores. Marfrig, dê uma boa olhada aqui nesse suporte. 12h26 é de relevância? Vamos lá, vamos abrir o mapa. E aí, é um suporte de relevância? É um ponto importante para o papel? É só estudar, ficar de olho e você vai conseguir achar o seu operacional dentro do papel. Sempre com risco retorno positivo e dentro das suas metas e limites. Bom, BIF3 parece um vale a pena ver de novo de Marfrig. É mesmo o setor. A gente tem que estudar, ver o que está acontecendo nesse setor. Por que esse papel está fazendo esse movimento? Eu estou posicionado, procurando porta para aumentar a posição. Vou ficar esperto nesse papel. Agora, queria falar uma coisa muito importante com vocês. Toda hora, alguém manda uma mensagem, ou no e-mail, ou no Telegram, ou no WhatsApp, perguntando como é que faz para ir para o grupo Tropa de Elite Matriz. Quanto tem que pagar? Pois bem, vou deixar claro aqui mais uma vez, já falei diversas vezes. Não existe nenhum tipo de cobrança financeira para ir para nenhum grupo. Se alguém entrar em contato com você e disser que está te cobrando algum dinheiro, para ir para um grupo do dom, abre o olho, porque é golpe. O grupo Tropa de Elite B3, o Matriz, ele é formado por pessoas que estão juntas há muito tempo. Virou uma família. Então, tem como colocar mais gente lá? Tem sim, mas isso é gradativo. Você vai para o grupo do Telegram, e aí você lá vai interagindo, vai estudando, vai evoluindo. E com o tempo, você vai se destacando, você vai para o grupo Tropa de Elite Assuntos Gerais, que é um grupo de passagem. Continua fazendo a mesma coisa. Conforme você vai evoluindo nos seus estudos, aí você vai para o Matriz. O caminho é esse. Não existe dinheiro. Não adianta depositar 10 mil reais na minha conta, porque eu vou estornar o seu dinheiro. Eu não vim para o YouTube tirar dinheiro de ninguém. E depois de deixar essa mensagem, quero dizer que sexta-feira vamos sortear mais 6 vagas, meia dúzia, para a área de membros. Então, veja o vídeo de sexta-feira com bastante atenção, hein? Depois disso tudo, só posso dizer que sou o Dom, que continuo aqui segurando a escada do saber, para que você possa acender ao conhecimento, que esse é mais um vídeo para o site domb3.com.br, para o grupo Tropa de Elite B3, e para todos vocês do YouTube. E que deixe todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço. E até a abertura do nosso mercado amanhã, se Deus quiser.